A CIDADE NO BRASIL Você não quer entrar? Eu posso fazer um café. Não. Quer dizer, não quero incomodar ninguém. Não vai. Vamos entrar. Espere um minuto. Tem alguma coisa errada? Não. Só estava pensando... Ainda é cedo. Talvez pudéssemos ir a algum lugar. Está certo. Onde vamos? Estou pensando em um lugar onde se possa tomar um bebê tranquilo. Não tem um lugar assim no Hotel Taft? O que deu em você? Nada. Estou pensando se lá tem um bar ou não. Quer dizer, vamos ver. Vamos até lá ver isso. Escute, Elane. Está me parecendo que não tem bar aqui. Quer dizer, pelo que eu vejo... É claro que tem. Lá no Salão Palma. Boa noite. Olá. Como vai, senhor? Boa noite, Sr. Gladstone. Olá, senhor. Oi, Sr. Gladstone. Como está esta noite? Benjamin. Vamos sair daqui, Elane. Vamos a outro lugar. Todos te conhecem? Claro que não. Boa noite, senhor. Vem, Elane. Vamos embora. Sr. Gladstone. Como vai? Benjamin, o que está acontecendo? Não sei. Devem achar que pareça com esse tal de Sr. Gladstone. Olá, Sr. Braniff. Não sei. Elaine, eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Acredita nisso? Sim. Você é a primeira... Você é a primeira coisa que me acontece que eu gostei. A primeira pessoa que suporto ter por perto. Toda minha vida é um total desperdício. Não é nada.